O Diego não salva, toca pro fundo da rede! No bloco do Pedro Castro, o Diego está numa posição dublosa. Ele completa pro fundo do gol. Todo gol é revisado na Série B também pelo árbitro de vídeo. E, aliás, é importante lembrar que o atacante tem que ter dois adversários à frente. Então, ela tá colocando com a Zé, mas tô achando que das três é a voz adulta. É isso mesmo, Luiz. Aparentemente, o Diego Gonçalves, a impressão que dá é que a posição dele é de impedimento, né? O VAR tá traçando a linha agora. Claro que o VAR tem que, na hora de traçar a linha, considerar tanto a linha da bola quanto o penúltimo defensor. Nesse caso aí, parece que a posição dele é realmente irregular e agora vamos esperar aí essa linha do VAR. Você viu ele falando ali? Não tem impedimento de quem. Aí o Diego Gonçalves, evidentemente, comemorando o quarto gol do Botafogo. A vitória contra o Confiança por um a zero. O gol foi dele. E as linhas sendo traçadas, por isso essa demora. A gente vai encontrar algo mais ágil pra desenrolar a parada das linhas vermelho e azul. Lembrando sempre a história dos dois adversários. A sensação que ele talvez esteja na mesma linha do goleiro. Quando o Lucão saiu ali na cabeçada do Pedro Castro. Mas, de qualquer forma, o Arthur Vindio tem a minúcia de parar a imagem lá na cabine do VAR pra analisar a posição. E o Luiz Flávio... O Luiz... E a dificuldade de traçar essa linha tá justamente porque, como os jogadores estão muito próximos, né? Tanto o goleiro quanto o zagueiro do Vasco, aí isso dificulta o trabalho na cabine. Porque eles têm que identificar realmente os pontos, né? Que poderiam... Exatamente. Exatamente. Então, essa é a dificuldade desse lance. Por isso essa demora também. Vamos fazer uma pergunta pra Fernanda? É... Porque a gente traça a linha, né? Na parte do corpo que pode jogar o zagueiro. E se for o goleiro, o penúltimo defensor, em que parte da linha essa linha tem que ser traçada? Não contra o braço. Pra lance de impedimento, não contra o braço. Nem do goleiro? Nem do goleiro. Apenas a parte externa do homem. É... O gol foi anulado por impedimento mesmo.